Augusto, boa noite a todos, super educado. Augusto, boa noite. Fica sendo mais uma queda hoje de TRPL de 5%. Você não vê interesse em colocar na portfólio? É como comentado no vídeo, analisei no final de semana. É como comentado ali, acho que é interessante o ativo, especialmente para alocação de maior porte, de maior volume monetário financeiro, quando não tiver outras opções interessantes e se ela continuar caindo, ótimo. Mas assim, eu não vejo ela propriamente descontada, eu vejo ela como interessante quando eu olho em médio e longo prazo, mas eu não acho que é uma ativa. Se você olhar a análise do trimestre passado, terceiro trimestre de 2023, você vê lá o histórico de vários anos ali do preço e você vê essa oscilação acontecer constantemente, tudo numa faixa, numa banda, e não tem muito para onde ele vai ter, tem um pipeline possível de investimentos agressivos, com o aumento de alavancagem, mas se não acontece da noite para o dia, e nesse momento tem ativos, como infracomers, por exemplo, que é uma porrada hoje que não faz nenhum sentido. A operação está melhorando agressivamente a qualidade operacional, resolveu a questão da alavancagem. Então, assim, eu não vou sair alocando num ativo que eu não tenho pressa. TRPL, a Isacetip é um ativo que não tem pressa. Não tem pressa porque é transmissão de energia, a evolução dela depende de questões colocadas pelo governo. O próximo leilão, se não me engano, é em março, agora, e aí você vai ter uma ideia de quão competitiva foi ou não foi, e aí você tem todo o processo de ganhar o negócio e começar a fazer o projeto de greenfield, então, assim, tem todo um processo para caminhar, não tem pressa. E aí, nesse momento, você está com o mercado completamente estressado, tenso, com um monte de ativo que deve reagir bem mais agressivamente e que está com o preço completamente deprimido. Então, sim, acho que o ativo é interessante, especialmente no momento de maior tranquilidade no mercado, mas nesse momento eu vejo muitos outros ativos com muito mais a dar em muito menos tempo. Como colocar na análise?